Olha lá, esse menino aí, tá vendo ele aqui? Ele conseguiu essa renda, agora a renda que a gente colocou pra ele, não é essa renda não, viu? Eu te falo, Raimundo, que essa renda que ele ganhou esse cartão aqui, ele não ganha essa renda. E eu posso dizer pra vocês, ele só não é select porque na cidade dele não tem, ele mora em Passos. Pra ele ser select, ele tem que ir pra Ribeirão Preto, a mais próxima, ou ser digital. Então, vamos lá, prestem bem atenção, né? Vamos lá, como que o banco calcula a renda dos clientes? Alguns falam, ah, tudo que entrou e saiu, não é assim não. Vamos lá. Quando você faz a movimentação do mês, que é de 1 a 30 ou 1 a 31, fecha o ciclo. Então, tudo que entrou de crédito, tudo que entrou de débito. Então, é uma contabilidade. Pra que vocês saibam, quem estudou administração e fez contabilidade, sabe que nada mais é que entradas, saídas. Tá certo? Então, você faz uma entrada e uma saída. Tudo que entrou de crédito, deveria ser considerado movimentação. Mas não é. É retirado algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo pra vocês entenderem. Vamos lá. Você fez uma movimentação da sua conta, como eu acabei de falar, da sua irmã, porque a sua irmã recebeu um salário e ela quer mandar pra sua conta, pra fazer o investimento na sua conta. Então, a sua irmã pega uns 10 mil reais, transfere pra sua conta, naquele mês. Tá certo? E esse dinheiro fica parado na conta de investimento. Você pegou da conta corrente e tacou para o investimento. Ok? Prestem bem atenção que eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso pra vocês. Aí você foi lá e caiu dois débitos automáticos, uma conta de água, de luz, teve a cabo. Caiu nessa conta. E aí, nesse momento, caiu um pagamento da sua empresa pra você. Caiu o salário lá. Ok? E aí, caiu alguns pagamentos que você fez de recarga de celular, um consórcio, uma previdência, uma capitalização, um seguro de vida. Caiu ali também. E aí você fez o balanço de entrada e saída. Tudo isso que eu falei pra vocês, considera-se como renda. Tudo que entrou de crédito. Tudo que teve de débito. Então, um vai matando o outro, então considera-se o crédito. E o que que não seria considerado como renda nesse caso? Vou dar um exemplo. Imagine você, nunca teve essa transação no banco, e o banco pegou e viu que caiu na sua conta, por exemplo, uma rescisão trabalhista. Aí tá lá, rescisão trabalhista. Isso o banco considera como renda? Não. Ele vai enxergar lá que foi uma rescisão, ele elimina isso porque ele sabe que o mês que vem você não vai ter. Então, isso ele não considera. Uma ação trabalhista. Ah, movi uma ação contra a empresa, caiu lá. Eu ganho? Não. Diferente de um advogado, que advogado não tem salário fixo, o caso do advogado é, eles entram com a ação e ganham, entram com a ação e vai formando carteira e vai caindo processo, processo, processo. O advogado sim. Esses processos que acontecem de advogados, que caem na conta com a gente desse advogado, considera como renda. Ou eles colocam como uma renda presumida pra esse advogado. E médico, dentista, a mesma coisa. Começa-se como uma renda presumida e depois cria-se, então, a movimentação. Previdência, capitalização, seguro, consórcio, débito automático, pagamento de água, de luz, telefone. Leandro, mas a conta de luz não tá no meu nome. Não tem problema. Caiu na sua conta? Movimentação. Leandro, a conta do telefone é o nome do meu pai. Não tem problema. Tá na sua conta? Pra cima. Tudo isso é movimentação sadia. Ou seja, quando você movimentou no mês tudo isso, o banco entende que é uma movimentação. Ou seja, para o Santander, no caso, é uma renda que você tem. Ou seja, você pagou lá, exemplo, movimentou durante o mês, 30 mil reais. Sadio. Então, isso daí, perfeito. Ok? Ah, Leandro, eu fiz vários TEDs e DOCs de uma conta pra outra minha pra poder passar pelo banco tal, banco tal, pra não pagar tarifa. Você vai ter a desculpa do banco que vai falar que isso daí não é movimentação. Porque você tá jogando de um banco pro outro. Como que o banco vai saber? Não tem como. Pra ele, você pegou do banco o Inter, jogou pro banco o Santander. Do Santander, você foi lá e jogou pro banco o Inter de novo. Ou seja, você leva e traz, leva e traz. Isso não é movimentação. Prestem bem atenção no que eu expliquei pra vocês. A forma que eu fiz a operação aqui agora. Tudo isso que eu expliquei aqui agora, que vocês viram que eu expliquei, duas formas. A forma de girar entre as contas e a forma sadia de pagar as contas. Então, quando você paga uma conta dentro da sua própria conta, a sua conta principal, ou a secundária, ou a terciária, não interessa. Você tá transferindo dinheiro, você tá pagando contas, direito, idôneo, certinho, não tem problema nenhum. Se você quiser comprovar a renda através de dois bancos, você pode. Por exemplo, nós vamos ter aí lá na frente, eu vou fazer um vídeo falando de casa própria. E eu quero trazer uma surpresa pra vocês. E aí, vocês vão ver que o banco pediu pra mim toda a minha movimentação. Aí eu tive que pegar a movimentação do BRB, do Santander, e mandar pro gerente. Isso pode? Pode! fazer um vídeo pra mim! vamos lá! E aí, Legenda por Sônia Ruberti